A Austrália. Esse é um país conhecido no mundo todo pelos seus animais exóticos. Os lindos cangurus pulam de um lado para o outro, assim como os coalas que passam o dia nas árvores. Mas esse país esconde uma vida animal surpreendente e única. Assim como existem animais fofinhos, existem animais perigosos. E aqui tem muito deles. A Austrália é famosa também pelo grande número de animais perigosos, como as cobras mais mortais do que qualquer outro país do mundo. Embora tubarões, aranhas e cobras recebam a maior atenção, na verdade não existe apenas essas três espécies. Mas uma incrível variedade de predadores e criaturas venenosas que deram à Austrália sua reputação terrível. Na Austrália é possível encontrar a cobra mais venenosa do mundo. Além de outras cobras gigantes, que são vistas frequentemente comendo outros animais enormes, como morcegos, chamados de raposas voadoras. Na Austrália também pode ser encontrada a formiga bulldog, que é capaz de matar uma pessoa em 15 minutos com sua poderosa picada. Aranhas altamente venenosas vivem no território desse país. E não são poucas as espécies que chamam a atenção pela sua capacidade de matar. Você também pode ter um encontro com um dos predadores mais mortíferos do planeta, o crocodilo de água salgada, que também é encontrado aqui. Mas não é só dentro do território australiano que os animais mais perigosos se escondem. Nas costas australianas também pode ser encontrado o peixe pedra, que a dor de uma picada pode ser letal. Além do polvo revestido de azul, que é um polvo altamente venenoso. A lista de animais altamente perigosos que vivem nesse país é enorme. E é por isso que a Austrália é o país mais perigoso do mundo.